Mão passada! Mão passada! Nossa! Certo! Vai na voz, na voz! Vai na velocidade, é? É devagar. De frente, irmão! Mata mais orgulho e fala! Mata mais. Foi foda de frente, irmão! Foi mão quadrada. Tchau! Vamos lá. . . . Eww! Eww! E? Woo! Woo! Caralho! 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 äl прижиманием E carai Caralho Perfeito Eu acho que é o melhor né É super perfeito Nossa Diz Vamos lá. 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 Vamos lá.